Olá amigo, olá amiga de São Paulo, dia 30 é Lula e Haddad, vejam só, o Tarcísio fugiu da sabatina que é organizada aí pela CNN, pelo SBT e por outras rádios e televisões. Do que ele tem medo? Ele é uma pessoa que desconhece o estado de São Paulo, a única proposta que ele apresenta é uma proposta ruim, para não dizer péssima, sabe o que ele quer fazer? Ele quer tirar a câmera que os policiais usam para fazer hoje as suas rondas, é o monitoramento que o governo tem dos policiais para saber onde os policiais estão, isso é usado no mundo inteiro, a tecnologia hoje é usado para monitoramento, a maioria dos empresários hoje em dia monitoram os seus trabalhadores de várias formas, os comércios hoje tem câmeras para na frente, ou para inibir, ou para servir para uma futura investigação. Por que será que o Tarcísio quer tirar as câmeras dos policiais? O que o Tarcísio quer esconder? E agora ele foge do debate, já não conhece São Paulo, foge do debate, tenta se esconder atrás do bolsonarismo, que está cada vez mais mentiroso nas redes sociais. Então vamos firme, vamos eleger Haddad governador de São Paulo, porque o Haddad tem boas propostas aí, tanto do salário mínimo, proposta para educação, proposta para colocar São Paulo nos tríneos, para poder fazer de São Paulo um exemplo para todo o Brasil, este que é o estado mais rico da nação. E também eleger Lula. Lula está trazendo aí bons, bons programas, boas propostas. Uma delas é o Desenrola Brasil, que pretende aí criar crédito para pequenos comerciantes, para pessoas que têm aí a sua dívida e hoje muitas vezes não têm condições de pagar. A outra proposta é de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, valorização do salário mínimo. Então o Lula tem várias propostas aí para retomar a economia, geração de emprego e a distribuição de renda. Então é Lula 13 para presidente no próximo dia 30 de outubro e Haddad governador em São Paulo. Compartilhe esse vídeo aí no Grupo da Família. Vamos lá, vamos virar São Paulo, vamos virar São Paulo e vamos desenvolver o Brasil e distribuir renda. Grande abraço!